Salmo 43 Então, irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha alegria. Versículo 4 Este Salmo parece uma continuação do Salmo de ontem. O verso 5 possui o mesmo conteúdo dos versos 5 e 11 do Salmo anterior. A mensagem central de ontem, o desejo de ver a Deus. A de hoje, o desejo de estar no lugar onde Deus habita. Certamente, o salmista sabia o que queria e a opressão dos inimigos era algo que muito incomodava. Um povo contencioso, duvidoso, litigioso, o afligia a ponto de questionar a Deus sobre o seu infortúnio. Ao pedir que Deus enviasse a sua luz e a sua verdade, o salmista revelou a forma de sermos guiados ao santo monte de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105 Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17 Somente na palavra de Deus podemos encontrar a luz para nos fazer enxergar e a verdade para nos santificar. Todos os que desejam estar onde o Senhor está buscam a iluminação das Escrituras e, através do conhecimento da verdade, estão em conexão com Cristo e são transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 Não existe resultado céu se antes não houver esforço de nossa parte aqui. Jesus mesmo nos advertiu Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, capítulo 13, versículo 24 O esforço que Cristo requer de nós não se refere às nossas obras. Não se trata de quem dá mais estudos bíblicos ou trabalha mais na igreja. Trata-se de comunhão. As obras externas devem ser tão somente o resultado da obra interna que Deus realiza no coração. Prestem bastante atenção, amados. Não temos como saber qual é a vontade de Deus em nossa vida se não formos seus amigos. O que foi que levou Enoque a ser trasladado para o céu? A sua intimidade em andar com Deus. Gênesis, capítulo 5, versículo 24 O que foi que levou Abraão a ser conhecido como amigo de Deus? Isaías, capítulo 41, versículo 8 A sua fé adquirida pela comunhão que tinha com Deus. Gênesis, capítulo 15, versículo 6 O que foi que livrou Daniel da fúria dos leões? A sua intimidade com Deus através de uma vida de oração. Daniel, capítulo 6, versículo 10 Portanto, ser reavivado pela palavra e manter uma vida de oração estabelece um elo de ligação entre criatura e Criador que culminará no breve encontro com Ele. Então, irei ao altar de Deus. Se Deus é a sua alegria, se você anela estar em sua habitação, então, como salmista, tens o privilégio de dirigir-se a Ele como Deus meu. Com essa esperança maravilhosa em seu coração, declare neste momento, espero em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo de Deus Rosana Garcia Barros